Família Matebian Polícia Domingos da Costa, alias Mabutar, o Subministério Interior no Comando Geral Penitelli, atutou uma tamba uanquia que será neste estudo. Matebian é cabem Amália Rodrigues Siménez Ateteng. Matebian é o ativo relar nesse membro Polícia e o Comando Polícia Municipio de Lili, Seção Trânsito Segurança Roda Viária. No Nenya Rússua, o Subministério Interior no Comando Geral Penitelli, atutou uma tamba uanquia que será neste estudo. Tamba nha mesa, labela sustenta uan neste estudo, torremata e a universidade. Nenya quatro, nha grave, nha espetá, vai nabá detecta nem moras, nha pulmão, nha infecção roto, nha tem a tembok, nha infecção roto, e depois, se irá fazer o tratamento máximo, vai conseguir salvar o Nenya Vida, ou de Nune, ou de Cala, nha apoto, nha is. Tua muse, até o ministério competente, Eu me sinto lá com o membro de Aguida, eu me sinto lá com o membro de Aguida, eu me sinto lá com o membro de Aguida, eu me sinto lá com o membro de Aguida, eu me sinto lá com o membro de Aguida, Quando a gente tem que fazer o óbito, não é quando? Para depois, para o tratamento de samba, de fato, a gente tem que fazer o procedimento legal na área de trinta. Matebian domingos da costa, alias Maubutar, Mate tamba sofre moras pulmão no atencanec no mos moras fuan. Matebian mate rusequela falu no uanquiak nainem. Enquanto Matebian mate oposto anterior a zente sefi, afei Matebian hakoto is comando promove quedas, Matebian oposto sarzento pode valorizamos Matebian e serviço durante ne. Zuvinalda Silva, Ba Erteteli.